Boa noite, queridos, graça e paz. Olha aí, estamos começando mais uma live de oração na segunda-feira. A gente entende que temos que manter a conexão com vocês, mesmo depois de ter aberto o culto presencial, porque ainda existe uma parcela de amados irmãos que não estão podendo participar. Olha o pessoal entrando aí, a Sandra Lopes, seja bem-vinda. Loja dos Rolamentos, olha, se você está precisando aí, procure o Diagno Gledson, da Loja dos Rolamentos. Deninho, Adriana, Joana, Carolina, sejam bem-vindas, Kel também, Dener Passos, meu nobre amigo, Paulinho. E aí, pessoal, estamos começando a nossa live de oração. Você já conhece o culto de oração da Igreja Presbiteriana de Candeias? É um culto totalmente diferente do tradicional. A gente ora bastante, mas a gente se edifica na palavra, a gente abre o coração, a gente se derrama na presença do Senhor e é um tempo de graça mesmo, onde o Senhor se revela, onde o Senhor nos instrui e também podemos clamar ao Senhor que venha com misericórdia para nossas vidas. Então, o pessoal está chegando aí, nós vamos orar agora, mas eu queria já, agora, pedir a você, você que está me assistindo já, eu sempre chamo você de um missionário. Às vezes a gente pensa, ah, pastor, o missionário é aquele que deixa tudo e vai para fora do país ou vai para o sertão e tal. Olha, você é o missionário do Senhor. E existem dezenas de formas de você servir ao Senhor como missionário. Dentre elas é também ser um instrumento de Deus aqui, nessa live e em tantas outras, chamando para estar conosco. Então, tem esse aviãozinho aí embaixo, essa setinha, está vendo? É um instrumento para você enviar essa live para outra pessoa. Olha, a palavra de hoje é extraordinária, é uma palavra poderosa, é uma palavra de vida. Então, eu queria muito que você estivesse compartilhando essa live com outras pessoas. Olha aí o Tiago, o Renildo, o Elka Guimarães, Cícera, o pessoal está aí assistindo. Então, chama outras pessoas para estarem conosco, vai ser um tempo abençoador. Oi, Arthur, seja bem-vindo, meu filho. E vai ser um tempo de crescimento, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos aí já entrar na presença do Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, esse momento que vamos passar agora na Tua presença, onde poderemos, Senhor, parar um pouco e ouvir a Tua voz. Mas também, além de ouvir a Tua voz, nós vamos abrir o nosso coração diante do Senhor. Existe, Senhor, muitas lutas que os Teus filhos têm passado, que nós temos enfrentado. Oh, Deus, como precisamos da Tua intervenção, do Teu poder ser manifestado na nossa vida. Pedimos também da Tua direção, para sabermos o que devemos fazer. Por isso, Pai Santo, eu te peço que, nesse momento, o Senhor receba esse tempo que vamos aqui passar, na Tua presença, como um altar de adoração ao Teu nome, mesmo de forma remota, Senhor. Eu vou estar aqui conectado com os Teus filhos através dessa live. seja como que encontrados na Tua presença todos nós, tanto ouvindo a Tua voz, como também o Senhor ouvir a nossa voz, através dos nossos clamores que estarão na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, e nesse tempo, neste momento. Eu vou, Senhor, colocar diante de Ti, e nós vamos, na realidade, colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas provações e nossas lutas. Desde já, Senhor, atenta, com graça e misericórdia. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Olha aí o pessoal entrando. Cate, Marcélia, A Vida com Gabi, a nossa Gabizinha, Geis Armando, Deus os abençoe, Cíntia. Olha aí, o pessoal está mandando, acenando aí. Então, eu quero convidar mais uma vez você a estar convidando outras pessoas para a gente estar junto aqui, nesse tempo, nesses minutos, que vamos estar orando, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, colocando diante do Senhor as nossas lutas, as nossas necessidades. Irmãos, hoje, eu queria passar para você alguns avisos, pontuar algumas informações necessárias para que você entenda e compreenda um pouco mais a dinâmica que está acontecendo no nosso ministério aqui. Eu queria te dizer, ô, irmão Luiz, seja bem-vindo, Carmen também, Christian, Deus os abençoe, Cíntia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, os cultos presenciais não estão mais havendo inscrições, agora tem 160 vagas, então, é uma graça especial de Deus para a nossa vida. Nós que estávamos tendo cultos só com 50 pessoas, irmãos, agora nós vamos poder ter um tempo onde vamos ter mais pessoas poderem estar adorando ao Senhor. Então, eu quero dizer a você, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Por exemplo, hoje, hoje, às 19h30, nós temos culto presencial aqui, você é nosso convidado. Então, venha, venha, dá tempo, você que mora aqui perto de Candês, a igreja, venha estar conosco às 19h30. Amém, meu pastor? Vou lhe convidar agora, vou lhe chamar aí. e domingo, às 9h e às 17h, nós temos culto também. Lembrando que às 17h tem transmissão ao vivo, mas se você pode estar aqui, venha-se embora, venha adorar a Deus conosco, vai ser um tempo abençoador aqui. Então, olha, domingo, às 9h da manhã, às 17h, 5h da tarde, culto presencial, venha, chegue cedo, e usufrua da presença de Deus aqui conosco, em nome de Jesus. Nós vamos ter uma palavra poderosa, seguindo a série de mensagens, quarentenas bíblicas, então não perca, domingo, às 9h da manhã, às 5h da tarde, nós estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar o nosso reverendo, o nosso pastor Halley, para estar conosco. Esse tempo abençoador também. Vamos aguardá-lo agora. Vamos ver se é a conexão dele aí. Atatá, paz do Senhor, Elba, Cincinnati, Deus te abençoe também. Olha aí, tá cheio. Ele, o pastor, rapaz do Senhor, querido. O pastor, mas aqui tá cheio de criança, e as crianças estão lá embaixo, e aí a internet aqui em cima, é terrível, eu tô com vergonha, mas eu tô aqui. Mas dê uma saudação pro pessoal aí, o pastor. Eu tô sentado aqui na escada aqui de casa. Dê uma saudação aí pros nossos amados irmãos. Queridos, hoje a tarde foi uma tarde gloriosa. fazendo parte da comissão de exame de candidatos ao ministério, e o nosso Lucas Dias é um deles, e hoje foi a apresentação da tese dele. E tinha, eram três os avaliadores. Eu sou o tutor eclesiástico dele, junto ao presbitério, e o capelão do seminário presbiteriano do norte, Sivaldo, o reverendo Sivaldo, e o reverendo Vitor Chimenez. Então, a gente, é uma coisa complicada pra explicar em pouco tempo. Mas ele apresentou em 25 minutos o seu trabalho, a sua monografia, e depois nós criticamos. Nesse momento, somente nós três e ele. Não, e outros também. E no final, nós três tínhamos que definir a questão da nota, ou da aprovação, ou da recusa. E para a glória do Senhor, ele saiu com uma nota altíssima. Glória a Deus. De 8,5 de nota. Ou seja, é uma nota extraordinária. Então, graças a Deus, a gente tem muito a que agradecer a Deus pela vida de Lucas. Então, isso é algo muito marcante. E amanhã, eu seguirei pra Goiânia, eu peço as orações dos irmãos, porque na quarta-feira, ou seja, depois da manhã, temos uma reunião com médicos pra definir algumas estratégias, inclusive uma, vamos dizer, ação, uma intervenção complexa, mas na verdade é preocupante. Porém, amanhã, nós dois, os filhos, teremos que tomar, amanhã não, depois da manhã, amanhã, eu irei amanhã e na quarta-feira estaremos em reunião com os médicos, com médicos lá. E pra ver se nós autorizaremos, ou seja, estou indo pra tomar uma definição. Então, contamos com as orações dos irmãos pra Deus nos orientar no que se deva fazer. Ou seja, eu e minha irmã tomaremos a decisão. Então, que Deus nos oriente nisso. obrigado e desculpa porque eu estou falando muito, acho que estou atrapalhando. De jeito nenhum, tá? Meio abraço. E domingo, o nosso pregador sobre as quarentenas bíblicas será o reverendo Edney. Não perca, porque ele é o homem da unção verdadeira. Que é isso. Meu pastor, a igreja estará aqui de joelhos, orando, intercedendo pela tua vida, pela vida da tua mãezinha, irmã gemida, pela toda tua casa. Em nome de Jesus, cremos que o Senhor tem controle de todas as coisas e lhes dará sabedoria nesse momento, discernimento, para compreender com plenitude a vontade de Deus nesse tratamento. Amém, meu pastor? Obrigado, Everendo. Eu não quero atrapalhar mais, fica à vontade aí. E eu saúdo a todos os irmãos queridos da Igreja Presidente de Candeias. Essa igreja é extraordinária. Eu só posso falar só mais uma coisa? Eu não vou falar... Por favor, por favor, por favor. O presbítero Eduardo, casado com Keila, ele teve um acidente... Ele foi atropelado. Ele estava na bicicleta e um carro que perdeu o freio bateu nele. E ele foi levado ao hospital da restauração, à UPA da Imbiribeira antes. Mas, graças a Deus, tudo transcorreu bem. E o conselho... Estávamos buscando uma outra alternativa de um outro banco que melhorasse mais o atendimento aos irmãos. E decidimos pela Caixa Econômica Federal. Então, hoje de manhã, eu fui buscar o Eduardo e... o presbítero Eduardo e o presbítero Jorge e nos encontramos e fizemos uma nova conta na Caixa Econômica que será muito bom para todos os irmãos que têm acesso mais facilidade com a Caixa Econômica. e apesar do rosto machucado, lá estava Eduardo e graças a Deus que não houve nenhum mal, só com o rosto machucado e mais inchado, mas sem nenhuma gravidade, graças a Deus, mais um livramento. Pedimos oração pela Maria, pedimos oração pela Dinah e pelos outros irmãos queridos da igreja que estão aduentados. Então, um beijo a todos, conto com as orações. Tchau! Tchau, meu pastor. Deus lhe abençoe. Obrigado, Everett. E aí, queridos, vocês viram as colocações do nosso pastor, o grande livramento que o Senhor concedeu ao nosso amado presbítero Eduardo e a toda família em consequência disso também. E louvamos a Deus porque está bem aí, também essa nova fase da nossa igreja largando as fronteiras, abrindo uma nova conta para abençoarmos em nome de Jesus. E dentre tantos motivos de gratidão tem a Tamires também que é uma pessoa que tem sido vitoriosa em Cristo. Glória a Deus pela tua vida, Tamires, também. Mas também mantemos orações. Amém, meu pastor. Deus lhe abençoe, querido. Mantemos nossas orações pela Dinah, pela sua recuperação, por Maria, sua recuperação e por minha vida, por Quênia, por todo mundo que está aqui à frente desse trabalho. Amém, irmãos? Então, olha lá. Coloca diante do Pai. Coloca diante do Senhor esses pedidos. Já tem gente também fazendo pedido aí. Pode colocar o seu pedido diante do Senhor e também bota aí a gratidão também. Coloca aí, pastor, eu quero agradecer um livramento, eu quero agradecer uma bênção financeira, eu quero agradecer uma cura, uma libertação. Então, coloca o pedido, mas também coloca a gratidão. Adailton, nosso querido irmão que está no Rio Grande do Norte. Deus te abençoe, santo irmão. Saudade, de você. Irmãos, sem delongas, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho do Senhor, segundo o que deu João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, a nossa igreja, eu louvo a Deus, pela igreja presbiteriana de Candeias, e pelos amados irmãos, porque quando eu falo igreja, eu estou falando de todos, da liderança da igreja, eclesiástica, do pastor Halle, todos, mas também por você, que é membro dessa igreja, tem ofertado, da teudismo, isso, irmão, tem fortalecido o ministério, e tem feito com que nós podemos ir adiante, diante de tanta dificuldade, de tanta luta, o Senhor tem sido gracioso para conosco, e eu louvo a Deus, nós continuamos com nossos trabalhos no sertão, fora do país, aqui, todos os avanços ministeriais estão acontecendo, Suzy, Deus te adeus, amém, aqui doce, o pessoal daqui doce, pede oração pelos irmãos, que estão de frente na área de saúde, amém, verdade, queridos, queridos, então vejam só, eu louvo a Deus, pela vida dos amados irmãos, que tem contribuído com este ministério, também eu quero deixar claro aqui, que a igreja fica aberta toda semana, de segunda a sexta, de oito da manhã às oito da noite, e também, você pode fazê-lo pelo seu banco, pelo seu aplicativo, cumprindo o que a palavra do Senhor diz, amém, lembrando que às 19h30 tem culto presencial aqui, venha estar conosco, eu vou dar aqui uma palhinha do que o texto, a gente não tem muito tempo para pregar, como na igreja, mas a gente vai abençoar você aqui, uma porção da palavra de Deus, João capítulo 6, a partir do versículo 1, fala sobre a primeira multiplicação, a multiplicação dos pães e de peixes, João 6, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias, seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, na cura dos enfermos, então, versículo 3, subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa, a festa de judeus, estava próxima, então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que a grande multidão, vinha até com ele, disse a Felipe, Onde compraremos pães, para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, respondeu Felipe, Não lhes basta duzentos denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus, Fazer o povo assentar, pois havia naquele lugar muita réu, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil, veja o que diz a palavra, Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto quiseram, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca, assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram, aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, esse é verdadeiramente o profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos pensar nesse texto um pouco? Mas antes, vamos orar ao Senhor? Pai amado, Pai querido, Pai de toda a consolação, vem nos ensinar a Tua palavra agora, através do Espírito Santo. Abre os nossos olhos a Tua verdade, para que contemplemos com exatidão, o que Tu queres falar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes, e por muitas vezes, sempre Deus trouxe uma iluminação para um ponto. Hoje, eu vou desenvolver, desenvolver com vocês aqui, esse texto, mas de forma especial, sobre uma ótica que, talvez, você nunca tenha visto. Eu mesmo fui confrontado com esse texto, por essa nova ótica. É rápido a palavra, é objetivo a palavra, é cirúrgica a palavra, mas ela será edificante para a Tua vida. E eu quero, mais uma vez, convidar você a compartilhar essa live com outras pessoas, nesse momento, e também no final dela. Com certeza, ele ficará a vida de muitos, em nome de Jesus. A primeira pontuação que eu faço nessa palavra, é que Jesus, ele desenvolve uma conexão, entre ele, e possivelmente, o maior profeta do Antigo Testamento. A primeira coisa que eu vi nesse texto, que eu não tinha visto de outras vezes, é a forma bem clara que Jesus, obrigado, João 6, do 1 a 15, é incrível como Jesus, ele deixa claro, que ele veio cumprir um propósito, que estava escrito para ele, há séculos antes, séculos antes, dele ter estado aqui nesse mundo. A primeira coisa que eu pontuo, no versículo 1 e versículo 2, é que, versículo 3 também, é que Jesus, ele começa a fazer uma conexão, com uma promessa, a respeito dele, dita por Moisés, e ele mais, ele se iguala, não se iguala, mas ele se referencia, com exemplos, na vida de Moisés, eu achei isso lindo demais. A primeira coisa, no versículo 3, quando ele diz, quando o texto diz, subiu Jesus ao monte, veja bem, porque Jesus, ele vai, pega aquele multidão, pega os discípulos, e leva aquela multidão, para o monte. Claramente, está havendo uma referência, com o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 1 a 3, onde a Bíblia tira, revela, que Moisés, ele pegou, e foi tirado, do meio do seu povo, e ele subiu o monte, para se encontrar com Deus. Essa referência, talvez, passe despercebida, num primeiro olhar, mas ela tem uma força, muito grande, porque, preste atenção, e você daqui a pouco, vai entender, porque eu estou falando, do histórico, Jesus está revelando, o seu poder, Jesus está revelando, para aqueles homens, quem ele é, de verdade. Jesus está mostrando, para eles, que ele não caiu de paraquedas, na história, mas ele tem uma história, dentro do povo de Israel, e ele começa a apontar, que da mesma forma, que Moisés, foi conduzido, por Deus, ao monte, agora, ele, o filho de Deus, o filho do Altíssimo, estava sendo conduzido, ao monte, levando o povo ao monte. Você, talvez, pense, que isso não tenha significado, mas, o grande significado, está, no fato, de Jesus, mostrar quem ele é. Talvez, você, até hoje, não tenha entendido, quem Jesus é, de verdade. Eu quero lhe dizer, meu amado irmão, você que está, me assistindo agora, a primeira coisa, para você receber, de Deus, plenitude, da sua vida, você receber, de Deus, as bênçãos, advindas, da divina mão, do Senhor, para você receber, de Deus, a bênção, que você, realmente, precisa, começa, na identificação, de quem, Jesus, é, para você. Jesus, primeiro, ele está construindo, naquele povo, a identidade dele, como filho de Deus, e como alguém, que foi, da mesma forma, que Moisés, separado, por Deus. Então, ele leva o povo ao monte, tal qual, Moisés, leva o povo. Moisés, é levado, ao monte. A outra coisa, são duas coisas, bem claras, bem explícitas, que aqui, simbolizam, é quando Jesus, chega para Filipe, no versículo 5, ele vê a multidão, e diz a Filipe, onde compraremos, pães, para dar, de comer. Você, talvez, não se lembre, mas, em Números, capítulo 11, eu achei lindo, essa conexão, em Números, capítulo 11, a palavra do Senhor, vai dizer, que Moisés, ficou com um dilema, também, sobre ele não ter comida, para alimentar o povo, e no capítulo 11, de Números, versículo 13, Moisés diz, donde teria eu carne, para dar, a todo, este povo, veja, Jesus, primeiro, vai ao monte, da mesma forma, que Moisés, igual a Moisés, que teve um momento, da sua vida, que ele não sabia, como alimentar, aquele povo, povo, Jesus, então, chega para Filipe, e diz, como é que eu vou alimentar, esse povo? Então, a primeira questão aqui, é essa conexão, de Jesus e Moisés, onde, o texto, ele começa, Jesus começa a construir, na mente das pessoas, que ele não tinha caído, de paraquedas, mas que ele revelava, a maior, o maior personagem, do Antigo Testamento, revelava, que ele viria, e que ele seria, o profeta, que viria a ser ouvido, pelo povo, presta atenção, talvez eu compliquei, um pouco a tua mente, mas o primeiro tópico, dessa palavra, revela, quem Jesus é, Jesus não caiu, de paraquedas, no meio da história, da humanidade, Jesus, ele vem, no tempo certo, cumprindo, todas as profecias, ditas, ditas, a respeito dele, o próprio Moisés, em Deuteronômio 18, 15, eu não vou parar, para ler todos os textos, eu não tenho tempo, mas Moisés, ele vai dizer, vai vir um homem, este homem, vai falar, e vocês, vão ouvir, Jesus, no capítulo 5, de João, você que está com a Bíblia aberta, veja aí, em João 5, no capítulo anterior, do que eu li, da multiplicação dos pães, no versículo 46, Jesus disse, porque se de fato, cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito, Jesus se conecta à história de Moisés, você talvez pense assim, mas pastor, o que é que isso tem relevância para a minha vida? A primeira relevância é o fato de você saber quem Jesus é, porque é isso que ele está mostrando àquele povo, quem ele era, ele era aquele que foi revelado por Moisés, centenas de anos atrás, este povo adorava a história de Moisés, este povo se curvava diante de Moisés, esse povo vivia pela lei de Moisés, e Jesus disse assim, eu sou aquele que Moisés disse que viria, eu quero dizer para você, que tanto tem orado, tanto tem buscado ao Senhor, e às vezes você olha assim, mas pastor, não está acontecendo as coisas, quem Jesus é para você, primeiro ponto, segundo ponto, e eu vou correr aqui, é quando Jesus confronta, Felipe, talvez você também não tenha nunca prestado atenção, são isso, João 6, do 1 ao 15, talvez você não tenha prestado atenção, mas no versículo 5, então Jesus, derrindo os olhos, vivendo o verbo de multidão, vinha até com ele, ele disse a Felipe, onde compraremos pães para dar de comer, eu lhe pergunto, por que Jesus perguntou a Felipe, se ele tinha todos os doze ali com ele, por que ele foi direto a Felipe, Felipe era de Betsaida, Betsaida era a cidade mais próxima dali, e eu achei muito interessante o fato de Jesus ter ido a ele, por que Jesus está na realidade, por que Jesus está fazendo ali, é que Jesus está, irmão, desafiando, vamos dizer assim, ou melhor, por que Jesus está provocando Felipe, a Felipe pensar naquelas pessoas, deixa eu botar aqui o texto, fixar, amém, obrigado também, por que Jesus vai a Felipe, por que Jesus vai a Felipe, Felipe era de Betsaida, era o mais próximo, então é como se Jesus dissesse assim, olha, você que mora aqui perto, tem família aqui perto, tem casa, conhece, o dono da venda mais próxima, olha, como é que a gente faz, para alimentar esse povo, presta atenção no texto, de João 6, versículo 6, mas dizia isso, para experimentar, porque ele bem sabia, o que estava para fazer, ele estava experimentando, lutando, Felipe, presta atenção, se no primeiro ponto, você precisa saber, quem Jesus é, o segundo ponto, é saber, que Jesus vai te chamar, para responsabilidade, e fazer algo pelo reino, Jesus sabia, preste muita atenção, no que eu vou lhe dizer agora, Jesus sabia, o que ia fazer, mas mesmo assim, ele chega para Felipe, que morava naquela redondeza, e fala assim, e aí, o que é que a gente pode fazer, por esse povo, olha, você e eu, que tanto temos demandas, que tanto buscamos a Deus, que tanto clamamos ao Senhor, por milagre, eu quero dizer, que Deus está te chamando hoje, para ser o milagre de alguém, para fazer alguma coisa, pela obra do Senhor, porque a gente se torna, crentes que só sabem receber, 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 mas a gente não doa nada, eu quero dizer para você, que está me assistindo agora, nesse exato momento, você que está ansiando, de uma porta de emprego, está precisando de uma cura, está precisando da libertação do filho, do esposo, está precisando de uma intervenção de Deus, no seu casamento, eu quero dizer para você, comece a se doar, comece a fazer algo, entenda que o fato, e eu acho isso, preste atenção que eu vou lhe dizer, a aproximação, eu até anotei em algum lugar aqui, eu não sei aonde, mas a aproximação, nos dá a responsabilidade, de fazer algo, porque Jesus falou a plipe, porque ele era o que tinha casa, próximo, a palavra do Senhor diz, que é melhor, um amigo, próximo, vizinho, do que um irmão distante, às vezes irmãos, nós queremos tanto, algo de Deus, para a nossa vida, mas nós não abrimos mão de coisas, para abençoar os outros, ele confronta, o Jesus, ele confronta Felipe, mesmo sabendo, e é isso que eu acho interessante, e eu vou agora para a terceira parte, porque Jesus mostra a eles uma lição, se vocês querem receber e viver o milagre, vocês têm que também se importar, e participar da vida alheia, da vida dos outros, não veja, abençoar a vida do próximo, terceiro ponto e último, Jesus, ele se revelou como Moisés, falou dele, Jesus confrontou Felipe, a tomar uma posição, mas Jesus recebe das mãos, daquele rapaz, porque veja bem, quando no texto aqui, mostra a dificuldade de ter, o Felipe vai dizer, mesmo 200 denários, não daria para alimentar 5 mil pessoas, aí André, versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, que estava vendo tudo, irmão de Pedro, informou a Jesus, dizendo, está aqui um rapaz, que tem 5 pães, e servado, e 2 peixinhos, mas o que é isso, para tanta gente? Aí entra na história, esse rapaz, que não tem nome, Jesus se revelou como Moisés, no que Moisés falou, Jesus confronta Felipe, e André entra, para ajudar as coisas, mas esse rapaz, nenhum tinha, pelo menos não é registrado, ele tinha nome, mas não é registrado, e esse rapaz, ele tem pães de cevada, 5 pães de cevada, e é interessante, que eu estudando aqui, esse texto, o Sherry vai dizer, que o pão de cevada, era o pão que era mais, para os humildes, mais os pobres, que tinham dinheiro, para comprar esse pão, e é esse pão, que eles têm, e a terceiro ponto é, primeiro, reconheça quem Jesus é, segundo, se identifique com as pessoas, e saiba, que quem está próximo de você, é a responsabilidade sua, terceiro, para concluir, Deus faz um milagre, quando nós, abrimos mão, do que nós, conquistamos, Deus faz um milagre, quando abrimos mão, daquilo que conquistamos, nós não sabemos, como esse rapaz, conseguiu aqueles pães, ele comprou, possivelmente, ele suou, para ter aqueles pães, aqueles peixinhos, ele pode ter dado, ter sido dado, pelo seu pai, pelo seu parente, olha, você vai para onde hoje, ah, eu estou acompanhando Jesus, Jesus vai para o monte, eu vou com ele, ah, é, você vai, meu filho, você vai ficar com fome, ah, mas eu, e agora, o que eu faço, toma esses pãezinhos aqui, toma, eu comprei hoje, na bodega, ali na esquina, toma, leva esses pães, leva esses peixinhos também, possivelmente assados, ali já, assados, leva, meu filho, alguém suou, para comprar esses pães, alguém investiu, para comprar esses pães, algumas moedinhas, era um pão humilde, um pobre, que comprava ele, o servado, mas esse jovem, ele abriu mão, do que ele conquistou na vida, do que ele tinha, e quando ele abriu mão, Jesus fez o milagre, porque o texto vai seguir dizendo, que Jesus, ele pegou aqueles pães, e aqueles peixinhos, ele agradeceu a Deus, e ele entregou, ele deu diretrizes, olha, a mensagem daqui, 19, 30, vai estar completa, porque ele tem mais tempo, porque não tem mais tempo, mas o texto vai dizer, que Jesus pega e abençoa, e agradece o pai, Jesus agradeceu o pai, por quê? Veja, o pão não era fruto do sol, daquele rapaz, então, por que Jesus não agradeceu ao rapaz? Não, o milagre, ele não é, ele não acontece por causa do suor, ele não acontece, porque você, ou eu, ou nós, conquistamos alguma coisa, na nossa própria sabedoria, o fruto, nós comemos do fruto do nosso trabalho, diz a palavra, claro, você recebeu, você comprou um carro, você comprou uma casa, tem parte do seu suor ali, mas o milagre, a glória de Deus, nós, em tudo, desde o pequeno pão, que a gente bota na mesa, a gente agradece, por quê? Porque mesmo ele tendo sido comprado, com o nosso dinheiro, ele é fruto da graça, ele é fruto da bondade, porque foi o Senhor, que nos deu, foi o Senhor, que operou nos dando emprego, para que pudéssemos comprar, foi o Senhor, que operou nos dando sabedoria, para que pudéssemos administrar, foi o Senhor, que nos deu discernimento, tudo, dentro da glória dele, e o que acontece, o milagre, ele segue, arrisca as orientações de Jesus, o milagre acontece, e doze cestos são levantados, o texto não diz, se esses cestos, foram doados, para pessoas carentes, ou vieram para o jovem, e recebeu, muito mais do que ele doou, é possível, se entendermos, que a lei da semeadura existe, e que Deus não deve nada a ninguém, é possível, que aquele jovem, que deu cinco peixes, cinco pães e alguns peixinhos, tenha recebido, doze cestos cheios, nós não sabemos com clareza, o texto não é escrito, mas o que podemos dizer, é que ele se sentiu ali, feliz, por ter sido participante, da graça do Senhor, naquela modificação, o texto termina, no versículo 14, vendo, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente, o profeta, que devia vir, ao mundo, o milagre, glorificou Jesus, a vida, a vida, inícita, e sanguínea, todos, que estamos assistindo agora, todas, todas as bênçãos, que vocês têm recebido, é o fim, para glorificar Jesus, tudo é para a glória de Jesus, reconheça quem Jesus é, assuma uma posição, de responsabilidade, no projeto de Deus, participe desse projeto, doando tudo, que Deus tem feito, você conquistar, e usufrua, do milagre, que vai acontecer, na sua vida, Deus te abençoe, rica, e abundante, eu quero convidá-lo agora, a colocar os seus pedidos, de oração, amém, Mice, Deus te abençoe, Sandrinha, Gerlane, Jesus é convosco, coloque os seus pedidos, coloque, professor Rafael Ramos, Deus o abençoe, Osana, Deus o abençoe, coloque os seus pedidos, diante do Senhor, mas também os motivos, de gratidão a Ele, descanse no Senhor, espere no Senhor, e Deus estará operando, na tua vida, a live, continua, durante 24 horas, então, envia essa live, para outras pessoas, para que elas possam, também, serem abençoadas, amém, também, Deus o abençoe, onde está orando, Joselene, Deus te abençoe, Géssica, Deus te abençoe, coloque os seus pedidos aí, nós vamos estar, orando pela tua família, que doces, pede, oração, pela família, a paz do Senhor, Joselene, Jesus é contigo, nós vamos estar, orando agora, pela tua vida, pela tua família, pelos teus bens, pela tua saúde física, mental, espiritual, nós vamos, orar, pela tua, pela tua história, pelo teu projeto, de vida, Jéssica, pelo seu casamento, o rosa, cheio, Deus abençoe, a, Sandrinha, pede oração, aqui, pelo lar, amém, amém, Joselene, já oramos, já agradecemos a Deus no início, né, pela vida do seu servo do Senhor, mas também pela recuperação dele agora, vamos orar, agradecemos a Deus pelo grande livramento dele, né, mas também estaremos orando por ele, em nome de Jesus, porta de emprego, então coloquem aí, nós vamos orar agora, pedindo a benção de Deus, sobre suas vidas, em nome de Jesus. o professor está dizendo aí, pela família e trabalho também, porque Deus tem feito durante esse tempo, é verdade, meu amado, vamos orar ao Senhor? Olha, daqui a pouco, mas antes eu quero dar uns avisos, amanhã nós temos a live entre nós, você não pode perder, e tem uma novidade extraordinária, para, neste evento entre nós, então amanhã, no Instagram da igreja, no Instagram entre nós, você não segue, segue lá, vamos estar orando, e também, com uma dinâmica especial, amanhã, no Entre Nós, algo especial, amanhã às 20 horas, no Instagram da igreja, no Instagram dos nossos, nós temos a live entre nós, quinta-feira, eu vou mudar o horário, para não bater com outros departamentos da igreja, que já tem na quinta-feira, um trabalho, então na quinta e na sexta, eu tenho duas lives, na quinta, se você não me segue, segue lá, pr.edineipersantos, pr.edineipersantos, e a live na quinta-feira, é Conselhos para uma Vida Plena, no meu Instagram, Instagram pessoal, o Edineipersantos, então nós vamos ter uma palavra, Conselhos para uma Vida Plena, às o que? Que horas? 18 horas, como a de hoje, às 18 horas, na quinta-feira, por causa dos Homens de Valor, que é uma benção, às sete e meia, os Homens de Valor, tem um link para assistir lá, se você quer homem, assista, participe, procure aí, para receber o link, para participar, do encontro do Homens de Valor, Valor, por isso, a minha live, na quinta-feira, passou às 18, na sexta-feira, é no meu Facebook, Edineipersantos, vá lá, procure no meu Facebook, agora no Facebook, é na sexta, na quinta, é no Instagram, às 18 horas, na sexta-feira, no meu Facebook, às 18 horas, só que é uma palavra de vida, vai ser um tempo abençoador, essa semana, muita palavra, Deus está compartilhando no meu coração, eu quero participar a vocês, muitos aí, pedindo salvação dos vizinhos, pelos enfermos, por todos que estão enfermos, Sandrinha, amém, vamos orar ao Senhor, Pai, muitos pedidos foram portos aqui na larga, alguns, Senhor, são verdadeiros milagres, nós precisamos de milagres, por isso, eu te peço, ouve a oração de cada um dos teus filhos, tenha misericórdia das suas vidas, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, para que o Senhor traga salvação para a família, libertação, provisão, porta de emprego, como foi pedido, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, sobre exames, como o família vai fazer esse exame, que a tua boa mão esteja com a tua serva, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, graças que damos pelo livramento do presbítero do ar, mas também eu te peço agora, Senhor, que o Senhor dê a ele uma restauração plena, rápida, abençoada, em nome de Jesus, eu peço, eu por todos os pedidos que foram feitos, que o Senhor atue na vida dos teus servos, em todas as áreas da sua vida, Deus, em nome de Jesus, tira depressão, angústia, ansiedade, Deus, apre porta de emprego, Deus, dá livramento, protege-lhe do assalto, do homem mau e perverso, do filho de peleado, do homem sanguinário, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um desses pedidos que foram feitos, por conversão dos familiares, dos vizinhos, ó Deus, por todos os que estão enfermos, eu peço pela vida de Vinar, pela vida de Maria, eu oro pela vida de teu servo, o pastor Halen Frank, que amanhã está viajando, para encontrar com a sua família querida, Deus, em nome de Jesus, seja com o teu servo, abençoa ele, dê discernimento a ele e a sua irmãzinha, para sobre o tratamento que ele deve dar para a irmã de Emília, Deus, em nome de Jesus, seja com o teu servo, nesta viagem que ele vai fazer, abençoa cada um dos seus filhos que colocaram a ti, Senhor, os seus pedidos, as suas sociedades, seus desejos, e eu te peço, em nome de Jesus, que você envia a palavra de vitória para os teus filhos, essa é a nossa oração Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. amanhã, live entre nós, às 20 horas, quinta-feira, às 18 horas, conselhos para uma vida plena, no meu Instagram, pr.dineipessantos, na sexta, também às 18 horas, nós temos a live no meu Facebook, e dineipessantos, a live que tem por tema, palavra de vida. Deus te abençoe, Deus os cubra de toda a bênção, que o poder do Altíssimo esteja convosco, que estejam todos debaixo da sombra do Altíssimo, que a vida do Senhor abençoe vocês, a cada um de nós, poderosamente. Não falte a igreja domingo, eu vou falar a quarentena bíblica, vou pontuar o personagem Elias, profeta Elias, vai ser um tempo, olha, Deus me deu uma palavra poderosa de Deus, para domingo também, então você não pode perder, domingo às 9 da manhã, pode vir, não tem inscrição nem nada, pode vir, venha, 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 vamos cheio, com toda a cautela, não se preocupe, a gente tem até 160 pessoas, venha domingo, vai ser benção, em nome de Jesus, 9 da manhã, 5 da tarde, sem contrariedade, só pelo YouTube. Deus os abençoe, rica e abundante, gente, com o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora, e para todos sempre, amém, e amém. Deus os abençoe, rica e abundante, daqui a pouco, às 19h30, culto aqui presencial de oração, se você puder, venha, vai ser uma benção, também, domingo é seu aniversário, Deus te abençoe, parabéns, vamos estar juntos então, agradecendo a Deus pela tua vitória, amém, Deus os abençoe, rica e abundante, amém. Amém.